Tem paredão novo no BBB 23 e desta vez com 4 pessoas, mas acredite se quiser, até hoje tem gente que não foi votado nem uma vez? Vem com a gente, não é tempo de BBB. No programa de hoje, quem está comigo novamente é Lorena Martins, minha colega aqui de sempre editora do Jornal Tempo. Bem-vinda, Lorena. Obrigada. Nada como um bom paredão para a gente conversar e fofocar, né? Um paredão que acho que está bem agitado, assim, que eu digo agitado no sentido que temos algumas plantas, temos uma pessoa que se despontou como favorita do jogo, mas agora está como favorita para sair. É, reviravoltas esse jogo, né? Como o jogo muda, né, Lorena? Impressionante. Quem é favorito decai, depois a pessoa que estava lá embaixo começa a ter favoritismo. É uma loucura, né? Como é que pode? Pois é, eu estou bem assustado com essa dinâmica que tem acontecido no programa, porque eu acho que tem que acontecer tanta coisa, tão rápido, que as cartas têm se movido muito rápido e têm mudado muito essa configuração. Mas antes, vamos só relembrar quem está no paredão desta semana. Temos César Black, mais uma vez, Domitila, mais uma vez, né? Eu acho que talvez eles sejam os recordistas dessa edição, né? É, de paredão, né? Temos Larissa e temos Ricardo Alface. Eu acho que para muita gente, o Alface talvez fosse a opção para poder sair, né? Pudesse pensar que ele sairia, pode sair nessa semana, pelas tretas que ele protagonizou nas últimas semanas. Principalmente com o Fred, o Guimi e tudo mais ali, naquela meiuca ali, né? Exatamente, aquele trem de, chama de traidor, de traíra, não votou, defendeu quem. Mas a gente está vendo que, pelo menos aqui na enquete de O Tempo, que já está no ar, tem mostrado que Larissa está na frente para sair. Que loucura. E eu estava olhando as outras enquetes de outros portais também, então dando a mesma coisa e com uma porcentagem grande. Aqui no Jornal Tempo, eu olhei era por volta de 10 horas da manhã dessa segunda-feira, ela estava com 61%. Nossa, então assim, muito, pensando que é um paredão de quatro brothers, né? Se ela está com 60%, quer dizer, é muito voto em cima dela, né? É muito voto. Dentro dessa divisão aí. Vai lembrar que a enquete, gente, não interfere no resultado do jogo, tá? Para votar, para eliminar, tem que ir lá no site do programa poder votar. As enquetes mostram apenas uma perspectiva do que pode vir a acontecer. Exatamente. Lembrando que a gente sempre acerta. A gente acertou a eliminação de Key Alves, enquanto outros estavam dando a eliminação de Sara Aline. Exatamente. Mas eu já começo, então, com essa discussão. Como que muda essa questão do jogo do BBB? E a Larissa, que no começo do programa, ela estava tendo uma postura que o público estava elogiando muito, principalmente quando a Bruna Grifal estava naquele relacionamento tóxico com o Gabriel Tavares, que ela foi lá, ela defendeu a Bruna, teve posturas que as pessoas, o público elogiou bastante aqui fora. Ela foi com tudo, né? E tinha uma leitura do jogo muito interessante, mas parece que ela se perdeu e se apagou no jogo, né? Pois é, eu percebo, Lombardi, que assim, realmente ela chegou no jogo com uma postura muito bacana. E fora, assim, essa postura dela defender a amiga, a Bruna Grifal, dentro desse cenário, que ela estava num relacionamento que não era legal, super abusivo, ela também tinha uma simpatia, um brilho, na minha opinião, um brilho dela mesmo, ela era simpática. Depois disso, ela fez um casal com o Fred, que também conseguiu um favoritismo aqui fora. É um casal, assim, que as pessoas gostavam, que as pessoas tinham simpatia. Então, isso tudo foi favorecendo, mas, como é qualquer jogo, é impressionante como as nossas perspectivas de quem está assistindo aqui fora, né? Como o telespectador vai mudando, assim. E observando um pouco o comportamento da Larissa, e também acompanhando, assim, alguns comentários dos usuários e de outras pessoas da televisão, a Larissa, ela começou a se perder ali, principalmente durante essa... Quando a Kay e o Gustavo saíram, quando começou a dissolver, assim, esse casal. Porque enquanto eles existiam ali, a Larissa estava sendo até... As pessoas até estavam batendo na Kay porque ela estava sendo alvo de um machismo ali, por parte de uma outra mulher. Achando que a Kay falando que a Larissa estava dando em cima do cowboy, sendo que a gente via que nasceu... Que não faz sentido nenhum, né? Era apenas fontes da cabeça de Kay Alves, né? É, desse desespero, dessa paixão que ela sentia, começava a enxergar coisas, né? Beleza, genuíno, mas, assim, estava ofendendo uma outra mulher dentro de uma situação, de um contexto que não faz sentido. Então, a Larissa, mais uma vez. Mas aí, quando eu vi, assim, eu posso até estar enganada, uma observação de usuário aqui, de telespectador, assim, do BBB. Eu acho que ela ganhou um poder ali dentro, quando ela viu que estava dissolvendo esse casal. Eu acho que ela imaginou que realmente ela estava... Que esse casal era do mal e ela, que era o oposto, era do bem. E, ao mesmo tempo, eu percebi que a Larissa começou a ter algumas posturas extremamente arrogantes dentro do jogo. Por exemplo, eu já vi ela conversando com a Amanda, né? Que ela não admitia, de jeito nenhum, que as pessoas votassem nela. Tinha vontade de falar assim, minha querida... Você está fazendo o quê, Kay? É, qual... Que programa que você está, assim? É um reality, né? É lua de mel? É culinário? Não, até onde eu sei, ela está no Big Brother, né? Então, se ela não quer ser votada, é um dia que tem entrado. É, a primeira regra, né? É você saber. Exatamente. Não quer ser votada, não sai de casa. Não sai de casa, em casa, igual eu, né? Vendo televisão, vendo o Big Brother. Então, assim, e a postura dela de não querer ser votada, eu não sei se você tem essa impressão, ela briga mesmo, ela fica pé da vida. Tipo, não, não admito, e questiona, e coloca assim, e fala. Eu já vi três, ela falando, assim, de recortes. Não aceito que votem em mim. Talvez isso aí tenha, né, gerado uma certa antipatia das pessoas, que talvez tenha essa visão que eu estou te falando. Tipo, poxa, como eu estou dizendo que eu ia ser votada? Tudo se questiona, tudo se briga, entendeu? Ontem, né, eu fui falando sobre essa questão de ela não aceitar ser votada. O César Black, que também está no paredão. Sim. Os dois ganharam a prova do anjo, disputada no sábado. Eles deram a imunidade, né, em conjunto, nem como acordo, para Aline e Willey. E eles tomaram essa decisão junto, mas na votação desse domingo, o César foi uma das pessoas que votou na Larissa. Na Larissa. E depois ele tentou conversar com ela, para poder se explicar, e ela não aceitou conversa. É. A gente entende que fica mágoa, assim, porque é o fato, BBB, a regra é tentar não ir ao paredão. Mas isso, inevitavelmente, vai acontecer em algum momento, se você não for expulso, ou se você não apertar o botão da desistência, podia poder sair. Mas, inevitavelmente, você, em algum momento, está ali dentro, você vai para o paredão. E vai ser votado. Só que ela não aceita isso. E eu acrescento a essa situação que você fez, essa análise da Larissa ali dentro, eu acho que as pessoas não estão gostando, dessa forma arrogante que ela tomou, eu vejo, que ela tem uma postura que é também muito contraditória, até mesmo pelos momentos de quase agressão que aconteceram ali dentro, envolvendo ela, tanto com o Fred Desimpedidos, também com a Bruna Grifal. Mas uma análise que eu vejo também, em relação à Larissa, é que parece que quando ela começou a se envolver com o Fred, ela começou a se apagar. Aquele brilho que ela tinha de uma mulher mais... Independente, talvez, né? Independente no jogo, parece que ela passou a viver um pouco a sombra do Fred Desimpedidos. E a minha expectativa era até que o Fred saísse antes dela para ver se ela acordava para o jogo, voltasse para o jogo realmente, para a gente ver o que ela poderia entregar, que era uma coisa que ela começou a entregar no começo. E tinha o favoritismo, tá? Eu acho que você falou uma coisa muito importante, ela seguindo sozinha, ela poderia chegar até a final. Poderia chegar a final. Ganharia o prêmio? Não sei. Mas talvez ela estaria lá... Eu, na minha cabeça, tinha colocado que entre os cinco ali, ela poderia ser uma das pessoas. Dos top five, assim, né? Os outros quatro, eu não sei. Mas eu colocaria ela ali até pelo menos o top cinco do programa. E porque essa relação do grupo do deserto, eu vejo que há uma relação até tóxica com as outras pessoas, porque tudo deles, eles conseguem eleger alvos por temporada, assim como foi o Fred e o Cássio, assim como eles estão agora com o Ricardo Alface. E eles se acham os donos da... Tem que se achar muito os donos da verdade, da razão. É, e os donos da casa, né? Eles que ditam as regras ali e... O Fred Desimpedido, ele está de uma postura que ele acha que ele está o certo em todo momento, é que o público está certo, né? Que ele está certo, que o público está vendo o mesmo jogo que ele, só que eles não conseguem fazer a leitura, perceber que... Aqui fora é uma outra realidade. São outras... As pessoas estão jogando, eles estão vendo o jogo de uma outra maneira que talvez eles não estejam vendo, até por um fato de a gente ter acesso a todas as câmeras e saber o que as outras pessoas também estão fazendo, comentando e fazendo, né? E tem a questão do VAR também, né, Lorena? Que o programa tem mostrado muito essa questão, desmentindo as posturas dos participantes aqui dentro, né? Pois é, isso é uma saída muito bacana da edição, porque mostra, né, quando a pessoa está ali, o brother está ali falando, 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 dando aquela palestra de que o dono da razão, imediatamente a edição vem, corta e mostra ali a pessoa fazendo uma atitude completamente diferente daquilo que ela está dizendo, né? Sem contar que esse recurso também está gerando memes ótimos, né, Lombardi? Diria o nosso saudoso aí, Fred Nicasso, que falava coisas... O Tadeu disse assim, assim, assado, e de repente cortava, e o Tadeu dizendo algo completamente diferente. O oposto, né? O oposto, é... Isso é maravilhoso. É muito bom, né? Eu confesso que eu gosto muito dessas partes, assim, de desmentir os participantes, e eu acho que envolve muito essa questão da relação do Fred Desimpedidos, né, o Fred Bruno, com a Larissa, essas posturas, e o fato deles elegerem esses alvos e chamando as pessoas de traidores, apontando o dedo na cara, como se eles fossem os justiceiros, e tentando até mesmo, às vezes, colocar num lugar de injustiçados. Pois é, e eu fico pensando assim, claro, né, a gente não está dentro da casa para a gente imaginar como seria a gente sendo o peão ali daquele jogo, mas, assim, acho que alguns termos que as pessoas usam ali, tanto o Fred de acusar, você é falso, você é traidor, meu Deus, a gente está lidando num jogo ali que as pessoas podem ser votadas e nem sempre criar esses laços. A gente até comentou isso, essa estratégia de dividir quarto fundo do mar e deserto, pode ser ali uma boa saída, né, porque apesar de tudo ali, a gente lida com relações humanas e você pode estar dormindo com uma pessoa ali que está ali naquela semana e fala, não, vou votar nessa pessoa, porque ela fez atitudes que eu não gosto e não está tudo bem, sabe? E, assim, parece que tem uma certa obrigação de você também falar em quem votou, por que votou, e aí se você não conta, você é traidora ao mesmo tempo. Se fosse o voto aberto, não existia o confessionário. Então, assim, é muito complicado, assim, o confessionário é justamente para poder ter esse voto secreto e as pessoas começarem a criar fanfics, né, me mirabolar ali quem votou em quem e mostrar as caras, né, poxa, eu falei, eu ganhei sete votos. O Mombardi falou que não votou em mim, mas ao mesmo tempo, quando mostra lá no confessionário, você votou. Então, assim, é isso. Lá fora a gente vê qual é a verdade, não pode ficar chamando outro de traidor ou então igual Larissa, voltando mais uma vez, que não admite ouvir a justificativa do outro ou não admite ser votada. O César, apesar de planta, eu acho que não deveria nem perder tempo. Não quer ouvir que eu votei você? Então, ó... É, vida que segue, né? Vida que segue, né? Vamos voltar para a plantação. Volta para a plantação, exatamente. Exatamente. Pois é, e ele está aí nesse paredão, mais um, né? Mais um. Mas aí você falou também nessas suas últimas falas aí uma coisa muito importante, que é votação. E nós estamos há mais de 50 dias com o BBB no ar e tem participante que já foi para o paredão, mas que nunca por voto da casa, nunca recebeu um voto sequer. Pois é, e olha o que mais surpreende, Lombardi, que são pessoas, né? São peões ali desse grande jogo do BBB que tem uma postura muito presente no jogo, né? Comenta, antes de revelar quem que é, vale lembrar que estamos há 56 dias, né? Até nessa segunda-feira com o BBB no ar. Na edição 2021, a gente tinha uma participante que bateu o recorde de ficar 51 dias sem ser sequer votada, que foi a Viih Tube. A Viih Tube, ela ficou, né, 51 dias no BBB sem ganhar um voto. Mas ela foi para o paredão mesmo, só na reta final do programa. Só na reta final, e aí que ela saiu, mas lá dentro da casa que ela fez o joguinho dela... Que todo mundo era família dela, era pai, meu irmão... Ou seja, aqui fora, todo mundo assim, vem pra cá, Viih Tube. Mas lá dentro, ela foi jogadora e garantiu seus 51 dias sem ser votada. E aqui, nós estamos há 56 dias, e sabe quem nunca foi votado? Duas pessoas. Bruna Grifal e Fred Desimpedidos nunca foram votados dentro da casa. E os dois que estão envolvidos nas principais tretas das últimas semanas. Exatamente. Como explicar isso? Porque se você pegar o histórico de Bruna Grifal, ela já brigou com a casa inteira. Inteira. De apontar dedo. De apontar dedo e tudo mais. Então, assim, a pessoa ali está criando embates internos ali dentro. Nunca foi votado. Fred Desimpedidos, a pessoa que está mais protagonizando, né, As brigas ali dentro, as confusões, o dedo na cara, apontando, nunca foi votado também. Então, assim, é curioso, no mínimo, você não acha? Muito curioso. Até porque, se pegando o Fred, principalmente, a treta dele com o Ricardo Alface, ele apontava que o Ricardo tinha feito um elo, um trato com os outros participantes, né, pra não ir pro paredão, pra não ser votado. Aí vem a contradição. Ele também nunca foi votado, então. Na verdade, ele também não. Ele nunca foi votado pelo paredão. Nunca foi pelo paredão. Então, ele está acusando o Ricardo de uma coisa que, na verdade, não faz muito sentido você olhar a trajetória dele. Se ele, com tanto protagonismo, muitas vezes negativo dentro da casa, ele não tem nenhum voto, eu acho que é uma coisa de falar assim, epa... Ah, pensa, quem que estava errado aí na situação? Uma pessoa que tentou criar, né, soluções ali pra ele ir no paredão e o outro achando que está sendo grande alvo ali do jogo e nunca foi votado. Mas eu acho que tem a sensação de achar, deles acharem que eles são muito grandes. Eu falo grandes, sim. Que tem uma representatividade muito grande, um número grande de seguidores, de fãs. E eu não sei se isso envolve as pessoas ali dentro com medo até mesmo de indicarem para o paredão, medo de encará-los no paredão. Mas é uma coisa muito a se pensar nessa situação, nessa hipótese, né? Pois é, acho que as pessoas podem ter isso mesmo, medo de jogar uma pessoa que tem uma vida online, virtual, muito grande aqui fora, né? Medo de encarar, igual as pessoas tinham muito medo, em relação a Jade Spicon, na temporada passada, e com o Arthur Aguiar, com medo de encará-los. Provavelmente com o Arthur, tinha vontade de vários paredões, né? De encará-lo no paredão falando, olha, se for, vai sair, porque tem um fã-clube, tem os fãs dele, no caso do Arthur tinha a Mayra Card, que eles ainda eram casados. Então, acho que envolve muito isso. É, mas tem que pagar para ver. Tem que pagar para ver, porque se trata de um jogo. É, tem que pagar para ver, e a gente surpreende com o resultado. Eu não canso de dizer isso, assim, eu pensei que a Jade Spicon, ela ia ser uma grande campeã, porque ela tem uma base de fãs aqui fora, absurda. E pra mim, assim, né, achava que o Arthur Aguiar era uma pessoa que tinha fãs, mas estava um pouco esquecidinho ali, sabe? E olha o resultado que foi. Então, assim, tem que pagar para ver. Tem que pagar para ver, porque é um jogo. Mas aí, voltando, falando desse trio aí, que estão muito próximos agora, que é Fred Desimpedidos, Bruna Grifal e Larissa. Porque a Larissa já tinha ido para o paredão, e está agora nesse paredão. Eu vejo que se a Larissa sair agora, pode ser uma coisa que faça essas pessoas repensarem um pouco as atitudes no jogo, sabe? De entenderem que talvez eles não estejam realmente certos. Eu acredito que pode baixar um pouquinho de Key Alves no Fred, ele pensar se é um paredão falso, porque não faz sentido. Porque ele já declarou que podia sair duas pessoas já desse paredão, que na verdade que eles estão certos, porque são três pessoas do outro quarto e uma só do quarto deles. E eu acho que seria bem interessante a saída dela, que talvez ia fazer eles ficarem pensando, mas o que aconteceu? E talvez até ficar esperando, assim, ela vai aparecer em qualquer momento, ela vai voltar, porque é um paredão falso. É um paredão falso, e aí ia ver, ia passar semana a semana e não ia acontecer nada. Eu acho assim, eu sempre penso no resultado e nos paredões pensando em agitar o jogo lá dentro. Claro, né? Então, eu gosto de pessoas que agitam o jogo lá dentro. Então, eu acho que a saída da Larissa ia dar uma mexida boa ali na instrutora, sabe? Ia quebrar a cabeça do povo. E fora que, assim, nossa, eu vou ser um pouco destruidora de lares aqui. Mas, gente, quando dá uma dissolvida no casal, eu acho que dá uma... Dá um movimento, sabe? Não dá um tchanzinho, assim. É, assim, calma, gente, eu não quero que a Larissa e o Fred ficam, né, separam e acabam o romance. Não, aqui fora tem muito tempo ainda, tem a vida toda, mas lá dentro... E sem câmera, né? E sem câmera, que delícia. Mas lá dentro, essa quebra desse casal aí vai ser uma coisa que vai movimentar. E eu quero ver como que Fred guia ali dentro sem ela. Porque eu vejo ele muito ancorado nela e vice-versa. E quando você faz um casal, você joga... São dois jogando como um. Sim. Sabe? Eu quero ver como que Fred vai andar agora dentro dessa. Porque ele compra muito bolo da Larissa também, é claro, né? Compra. Compra. Então, eu vejo que essa é a relação bem complexa dos dois ali dentro. Por isso que eu acho que ela saindo, no caso, como ela está nesse paredão... Porque eu confesso que se depender de mim, o Fred estaria nesse paredão... Sairia, talvez, se os dois se enfrentassem nesse paredão, também seria maravilhoso. Imagina, eu adoro colocar casal um contra o outro. É mais casal que eu não curto. Aliás, eu não curto nenhum casal, então, pra mim, não faria nenhuma diferença. Eu não gosto de casal de reality. Mas seria algo muito interessante isso. Mas eu vejo que... Eu queria muito que Larissa saísse por causa disso. Temos plantas? Temos plantas. Temos plantas, né? Mas nós tivemos outras oportunidades de eliminar as plantas e nós não eliminamos. Eu falo nós, né? O público. Então, acho que nesse paredão, pensando numa questão de movimentada, sim, acho que seria bem interessante Larissa fora. Exatamente. Eu também acho, assim, mais uma vez, só pra gente ficar atento, como que as plantas vão sobrevivendo ali dentro? César já tá em mais um paredão. E a gente não quer tirar ele agora, né? A verdade é essa. É. A gente quer tirar as pessoas que vão mexer ali no jogo e faz sentido. Mais uma vez, confirmando que a estratégia de planta é uma estratégia muito boa, minha gente. É. Mas vamos aguardar, porque nesta segunda-feira tem jogo da discórdia. Boninho já falou que o polêmico jogo do balde que causou a eliminação de Maria... Pode voltar aí, vem aí. Vai aparecer nesta segunda-feira. Esperamos que sem agressão, sem expulsão. Sem agressão, sem expulsão, né? Por favor. E lembrando que segunda-feira ter um jogo da discórdia antes do dia de paredão pode mudar ali umas decisões também, viu? Pode. As coisas podem inverter. Vamos ver se Larissa segue sendo essa preferida para poder deixar o reality ou se as coisas podem mudar hoje, né? Exatamente. Então vamos aguardar o programa, o jogo da discórdia. Lorena, muito obrigado pela companhia aqui mais uma vez, pelas suas opiniões. Minhas alfinetadas. Gosto muito. Obrigada, Lombardi. A gente volta aqui, pode ficar tranquilo. Muito obrigado. Pessoal, ficamos por aqui. E quarta-feira tem mais um episódio de É Tempo de BBB. Tchau.